Eu lembro do sentimento de desesperança, todo mundo estava extremamente desesperançoso depois daquele 2x0 na Arena do Grêmio em 2019, lembra? Era um Grêmio que vinha de título de Libertadores em 2017, foi um Grêmio que conseguiu estar em semifinal de Libertadores em 2017, 2018 e 2019, campeão da Copa do Brasil em 2016. Não era um Bolívar, era um time muito forte, era um time muito competitivo. E o Atlético tomou um banho de bola muito maior do que tomou contra o Bolívar naquela partida na Arena do Grêmio. Foi um jogo onde o Atlético não viu a cor da bola. Um Atlético envelhecido, um Atlético pouco confiante, um Atlético que via a situação muito parecida. Eliminado na Libertadores, esse ano a gente eliminado na Copa do Brasil, numa tabela de meio de campeonato no Campeonato Brasileiro. Provavelmente, essa tabela atual, o Atlético está melhor do que estava em 2019. E o Atlético chega para o jogo da Arena da Baixada com uma missão. Ou virava o jogo contra o Grêmio, ou basicamente as pretensões de título naquela temporada terminavam. Ou virava o jogo contra o Grêmio, ou era focar no Campeonato Brasileiro até a temporada terminar, numa sensação de frustração muito grande, sabendo que poderia ter chegado mais longe. Ou virava contra o Grêmio, ou a temporada ela perdia a cor. E vocês sabem o final dessa história. O Atlético virou contra o Grêmio em uma das grandes remontadas da história do clube. Em um dos grandes jogos que o clube viveu nessa fase mais vitoriosa da história. O gol do Nicão, o gol do Marco Rubem, nos pênaltis o Santos garantiu. Eu só quero lembrar que era um Grêmio muito melhor do que esse Bolívar. Eu estou aqui, não para comparar 2023 com 2019, acho que cada ano tem sua particularidade e é normal. Mas eu estou aqui para lembrar vocês que naquele jogo Atlético tinha Bruno Guimarães, naquele jogo Atlético tinha Rony, naquele jogo Atlético tinha Marco Rubem, isso tudo é verdade. Nesse jogo Atlético pode ter Fernandinho, pode ter Zappelli, pode ter Vidal, pode ter, enfim, vários grandes jogadores. Mas naquele jogo eram 29 mil pessoas, 29 mil atleticanos extremamente convictos que dava, que a gente podia acreditar e que a gente ia passar. O ambiente da Arena da Baixada naquele jogo, para mim foi um dos grandes ambientes que eu já vi no futebol brasileiro recentemente. A energia era muito forte, a arquibancada passava muita força para dentro de campo, passava muita vibração e o time acompanhou. Eu não quero entrar numa discussão do ovo ou da galinha se o time tem que vibrar para a torcida vir junto ou a torcida tem que vibrar para o time vir junto. Eu estou falando aqui sobre sinergia, eu estou falando aqui sobre torcida e time jogarem juntos, não é um depender do outro. Os dois tem que entrar na Arena da Baixada sabendo, vai dar. O pensamento tem que ser só um, vai dar. A Arena da Baixada já fez diferença em tantos jogos para o Atlético. A torcida do Atlético já fez diferença em tantos jogos, em tantas campanhas. Tem uma parte de uma música que eu acho muito bonita, um trechinho curto que a torcida do Atlético canta que é Só eu sei porque eu não fico em casa. Sabe por que você não fica em casa? Porque você sabe que na Arena da Baixada é diferente. Você sabe que a torcida do Atlético é uma das que mais faz diferença na América. Você sabe que o Atlético precisa da torcida e sempre precisou e sempre teve a torcida ao lado dele. E não é à toa que a torcida é o grande patrimônio da história desse clube. Por isso que você não fica em casa. E querendo ou não, como foram nos piores momentos e você sempre acreditou, em momentos extremamente possíveis você também vai acreditar. Porque eu acho que está no inconsciente do Atlético. O Atlético, ao mesmo tempo que ele é ranzinza, que ele é corneta, que ele é exigente, ele é muito... ele crê muito. Ele tem muita fé. E eu acho que esse sentimento de fé vai ser muito importante para o jogo da Arena da Baixada. O Bolívar não é um grande time. O Atlético não tem um placar irreversível. Mas é muito fácil se perder nessa vantagem que o Bolívar tem. É muito fácil se perder nessa vantagem que o Bolívar conseguiu porque é uma boa vantagem. Se você for desorganizado, se você for metendo bola na área o tempo inteiro. Mas o Atlético tem toda condição do mundo de chegar. E vou te dizer mais. Acabar com a vantagem do Bolívar no primeiro tempo e no segundo tempo só ampliar. Mas para isso a torcida tem que ir do lado do clube. Para isso a torcida tem que acreditar no trabalho que vem sendo feito. Sei que vários não gostam do Wesley. Sei que vários não gostam de vários jogadores. Mas é o momento de deixar essas preferências pessoais um pouco de lado. É o momento de deixar essas preferências pessoais realmente para depois. Essas preferências pessoais, elas fazem parte do dia a dia do torcedor. Mas quando você tem algo mais importante em jogo, você precisa deixar de lado. E o que é mais importante? O sonho de ser campeão da Libertadores. O sonho da glória eterna. Esse termo é muito forte, né? Glória eterna. Porque a gente sabe. Sentar na mesa dos campeões da Libertadores é diferente. Talvez seja o que falte para o projeto Atlético Paranaense ser consagrado pelo projeto absurdo que é. Talvez o melhor projeto do futebol brasileiro. A gente já bateu na trave duas vezes e a gente sabe como dói. Em 2005, perante do Fabrício. Em 2022, tudo o que aconteceu. Os gols perdidos, a expulsão. Esse sentimento que a gente chegou muito perto e que a gente não conseguiu é frustrante. Mas é o mesmo sentimento que a gente está muito perto. E com certeza os deuses do futebol não escreveram um manual de como se ganha em Libertadores. Mas é muito fácil perceber que qualquer roteiro para um grande campeão de Libertadores tem uma torcida muito forte ao lado. River, Boca, Estudiantes, Independentes, Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Todos mostram que a torcida ao lado faz diferença. E não vai ser o Atlético que vai tentar provar que isso está errado. Então se você está em dúvida se você deve ou não ir na Arena da Baixada no próximo jogo contra o Bolívar, não pensa duas vezes. Faça pelo Atlético. Não faça pelo Kaique Rocha, não faça pelo Thiago Andrade, não faça pelo Kelvin, não faça pelo Wesley, não faça pelo Vitor Roque, não faça pelo ninguém. Faça pelo Atlético. Faça pela camiseta do Clube Atlético Paranense. Pelo seu amor que você tem ao clube. Direto a gente entra numa discussão muito forte no grupo que é Vocês gostam de futebol ou vocês gostam de Atlético? Eu amo futebol. Entendo que vários aqui gostam do Atlético. E assim, é o momento para demonstrar esse amor. É o momento para estar na Baixada. É o momento para fazer o caldeirão do diabo realmente ser infernal para o Bolívar. Eles não usaram o fator casa deles contra a gente? Eles não usaram a altitude contra a gente? Agora é a nossa vez, irmão. Agora é a nossa vez. E eu vou falar uma parada. Azar o deles que eles não mataram o Atlético. Azar o deles que eles não mataram o Atlético. Porque quando você tem a oportunidade de matar o Atlético, você tem que ir até o final. Porque senão o Atlético vai atrás de você. E o Atlético vai atrás do Bolívar. O Atlético vai buscar o Bolívar. Vai buscar a vantagem que o Bolívar tem. Então assim, o grande erro do Bolívar nesse jogo foi não ter feito mais um, dois gols. Que aí sim a situação ficaria muito difícil. Dois gols de reversão. Então, mesmo sabendo que provavelmente o Atlético vai tomar gol na baixada. Irmão. Vocês não giraram a faca, filho. Vocês não giraram a faca. O Atlético pode ser uma ferida que tá sangrando. Mas foi o que eu falei. Tá na hora de cicatrizar essa ferida. Fazer o curativo mais simples possível por uma semana. E durante essa semana, acreditar a cada segundo. Durante essa semana, ter receio, mas acreditar a cada segundo. O clube atlético paranaense, ele precisa do seu torcedor. O clube atlético paranaense precisa da confiança do seu torcedor. O clube atlético paranaense precisa classificar. E uma coisa tá direcionadamente ligada à outra. Usa 2019 como exemplo. Usa o jogo contra o Grêmio como exemplo. Lembrando, era o Grêmio. Um time muito maior, muito mais tradicional, muito mais forte. do que o Bolívar. O trabalho é bem feito. A gente tem jogadores pra isso. A gente tem uma boa comissão técnica pra isso. Vamos pra cima deles. Vamos pra cima pra caralho deles.